Música Bernardo, está de cabelo molhado? Não vá dizer que estava nadando na cachoeira com a Cássia. Ah, estava sim. Mas eu voltei logo porque eu lembrei... Lembrou do quê? Aninha, eu posso te pedir uma coisa? Não chega em casa antes do Danilo. Por quê? Eu não posso contar, senão eu estrago a surpresa. Surpresa? Ah, me conte, me conte agora, me conte. Aninha, está bem, eu... O Danilo, ele me mandou pegar o retrato que o Miguel pintou. Está lá na parede da sala, pendurada. Verdade. Ele quer provar que não sente mais ciúmes de você e do Miguel. Então por isso que eu mandei você chegar depois para ele fazer a surpresa. Você foi muito gentil da sua parte. Eu posso te pedir mais um favor? Eu faço até dois. Quando o Danilo chegar da pescaria, leve o tunico para tomar um sorvete e me avise. Assim eu poderei namorar o Danilo um pouquinho e agradecer com um beijo. Bernardo, que notícia boa. Está bem, Aninha, mas finja que eu não contei. Vou fingir que é a maior surpresa. Esse quadro é maior, é mais difícil de pendurar. Então, Danilo, está bem a tempo. Eu não posso esquecer o quadro verdadeiro. Meu Deus. Olha isso. Agora, eu saio pelos fundos enquanto eles entram aqui na frente. Isso. Danilo. Tudo certo, Bernardo? Eu fiz o que combinamos. Trouxe o retrato e pendurei na sala. Agora eu vou levar o tunico para tomar um sorvete. Sorvete? Assim você faz a surpresa para Aninha. Sozinho. Bem pensado. Vamos, tunico. Vamos, tunico. Vamos, Aninha. Vamos, Aninha. Vamos, Aninha. Ufa. Essa foi por pouco. O Danilo já está entrando. Eu vou tomar o sorvete com o tunico. Bernardo não sabe como eu estou feliz. Agora, a Ana Francisca não poderá mais me acusar de ciumento. Vou mostrar para ela que eu estou muito acima do ciúme. Estou feliz. Estou contente por acabar com essa nuvem entre nós dois. E ela vai me agradecer com muitos beijinhos. Nós vamos, Aninha. Tipo, um beijinho. Mas foi para o que eu estou com isso. É o famoso beijinho. Falei. 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 Danilo! Ah, Francisca. O retrato, como foi que você pousou para esse retrato?